A paz de Cristo invada o seu coração. Nós estamos direto do templo do Sei Itaipu, em Niterói, e nós temos uma missão. E a nossa missão? É gerar vencedores. Aleluia! A nossa missão é gerar vencedores. Eu quero compartilhar com você, parecidos com Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, apenas o verso 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Eu acho lindo quando Paulo diz que todos nós, Paulo não exclui, Paulo diz assim, todos nós com o cara descoberto, sabe o que é isso? Sem carenagem, sem máscara, com o cara limpa, com o rosto descoberto, refletimos, ou seja, bate no meu rosto e reflete. Ele diz, a glória do Senhor como um espelho. Você olha no espelho e o espelho reflete a imagem que está diante do espelho. Paulo está dizendo que todos nós, é para você também, é para a sua vida também, todos nós estamos refletindo a glória do Senhor. Ele diz, na mesma imagem, ou seja, na imagem de Jesus Cristo. Você conhece pessoas que, quando você conversa, você olha o semblante, você vê Deus? Deus tem me dado essa visão. Pessoas que a gente conversa, e você vê o rosto de Deus, você vê a face de Deus, são pessoas que refletem a glória do Senhor. E Paulo está dizendo que isso é para todos nós, não há exclusão. Todos nós, com o rosto, sem máscara, sem maquiagem, refletindo como um espelho. A glória do Senhor, não é a glória do homem, não é a nossa glória, é a glória do Senhor. E Paulo diz, somos transformados, coisa linda. O que é transformação? É metanoia, é mudança, é algo que vai sendo mudado a cada dia. Somos transformados, de glória em glória, coisa linda, não é? Porque a gente aprendeu, que é de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, refletindo a glória do Senhor. Não são imagens diferentes. Esse é mais bonito, aquele é menos bonito, esse é mais poderoso, aquele é menos poderoso, esse aqui pode mais, esse aqui... Não, Paulo está dizendo que é na mesma imagem, é semelhante à imagem do Senhor, como pelo Espírito do Senhor. O projeto original de Deus, quando Deus cria o homem, Gênesis 1 e 26, Deus fala junto à trindade, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós fomos criados à imagem de Deus, mas vem o pecado e deturpou, vem o pecado e acabou com essa intimidade junto ao Senhor, mas Deus sempre buscando, Deus sempre procurando que o homem andasse com Ele. Aí a Bíblia diz sobre o bisavô de Noé, chamado Enoque. Enoque andou com Deus, e Deus gostou tanto de andar com Enoque, que tomou Enoque para si. A Bíblia diz que nunca mais se viram, nunca mais viram Enoque, porque Deus recolheu, Deus gostou tanto de andar com Enoque, que Deus chamou Enoque para ele. E a Bíblia diz sobre o bisneto de Enoque, um homem chamado Noé, que Noé andou com Deus, e Deus entrega para Noé um projeto para preservar sua família e toda a raça humana destruída através de um dilúvio. Mas quando eu escuto falar desse homem que anda com Deus e Deus cria propósito, eu fico imaginando, irmãos, por que nós não somos melhores, por que nós não avançamos mais. A chamada está aqui, Paulo está dizendo, é para todos nós com o rosto descoberto, é para todos nós vivermos algo poderoso, algo novo de Deus. Eu vejo Deus chamando Abraão, Gênesis 12, Abraão, sai da sua terra, sai dessa acomodação, você está aí debaixo da sombra, tem papai, tem mamãe, estou no meio da família, se faltar açúcar, tem alguém para dar, se faltar carro, eu pego emprestado, e Deus fala, Abraão, eu quero viver uma vida de intimidade com você, sai dessa terra, sai do meio da sua parentela, e vem para uma terra onde eu te mostrarei, e Abraão vai, Abraão tinha 75 anos, mas eu vejo quando Abraão tem 99 anos, ou seja, 24 anos andando com Deus, e Deus fala assim, Abraão, anda na minha presença, e ser perfeito. Você já percebeu que, com quem você anda, você se parece? você já percebeu que, um casal, que vai tendo anos, de convivência, o marido parece com a esposa, a esposa parece com o marido, a fala é a mesma coisa, você escuta a mulher, parece que está ouvindo o homem, você escuta o homem, parece que está ouvindo a esposa, porque essa comunhão, de andar junto, gera isso, unidade, tem até um ditado no mundo, que diz assim, diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és, Deus está chamando Abraão, anda na minha presença, e ser perfeito, e o apóstolo diz, sede santo, como é santo, o vosso Deus, o chamado, para aparecer com Jesus, é isso irmãos, andarmos com Jesus, é vivermos, o que Jesus vive, agora eu te pergunto, será que Jesus, andava dando trambique em alguém, será que Jesus, andava falando mal de alguém, será que Jesus, andava discriminando alguém, não, quando eu quero andar, junto com Jesus, e ele que convida, e diz só, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser andar comigo, primeira posição, tem que negar-se a si mesmo, ou seja, não são os meus conceitos, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu escolhi, não é o que Deus tem para a minha vida, Jesus disse, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, e siga-me, andar com Jesus é isso, é não ter vontade própria, é ser conduzido, guiado pelo Espírito Santo, é fazer o que alegra o coração do Pai, mas essa carne, essa natureza carnal, guerreia o tempo todo, querendo nos roubar, a companhia de Jesus, querendo nos afastar de Jesus, mas eu não vou viver, pelo que a carne quer viver, eu não vivo pela carne, eu vivo pelo Espírito, porque a carne é pó, e ao pó, voltará ao pó, mas o Espírito que vem de Deus, pastor Felipe, voltará a Deus, eu aprendo com Jesus, que na escola de Jesus, eu preciso ser, manso, e humilde, de coração, Jesus está dizendo, se você aprender isso, você não vai ter que tomar Rivotril, você não vai ter que tomar Oudol, você que não vai ter que tomar Tarja Preta, porque você vai ter paz, você vai ter descanso, para a sua alma, mas você precisa ser o que? Manso, e humilde, de coração, na escola de Jesus, a gente aprende isso, se eu quero ter a semelhança de Jesus, eu preciso fazer, o que Jesus fazia, eu não posso ter ódio, de alguém, eu não posso ter, raiva de ninguém, Jesus disse, se o teu inimigo, tiver fome, dá-lhe de comer, se ele tiver sede, dá-lhe de beber, quem Jesus está dizendo, na minha escola, é assim, é um, amando o outro, com o mesmo amor, se eu quero refletir, a face de Jesus em mim, eu preciso guardar, esses mandamentos, um dia, Felipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus disse, Felipe, como assim, Felipe, como que você quer ver o Pai, Felipe, quem vê a mim, vê o Pai, quem Jesus está dizendo, eu reflito, a imagem do meu Pai, eu reflito, a glória do meu Pai, nós precisamos fazer isso, irmãos, para que o mundo vendo, glorifique o nome do Senhor, Jesus disse, que brilhe, diante de vós, a vossa luz, diante do mundo, para que o mundo, olhando para vocês, glorifique o nome do meu Pai, que está nos céus, ou seja, quando eu reflito, a luz, que é a luz do Senhor, eu estou glorificando, o meu Pai, o projeto original, era que o homem, andasse com Deus, o tempo todo, Deus, todo dia, na agenda, tinha um tempo, para falar com o homem, quando o homem peca, Deus vai para o compromisso, o homem não vai, Deus vai encontrar com Adão, Adão não vai, e Deus grita, Adão, onde você está? Eu estou aqui, eu tive medo, porque o pecado, traz medo, por isso o apóstolo diz, lançando sobre ele, todo o vosso medo, porque nós não somos, tomado pelo medo, nós não temos, o espírito de medo, nós temos, ousadia, intrepidez, porque quem lança fora, todo o medo, vence tudo, meu irmão, aleluia, lançando sobre ele, toda a nossa ansiedade, porque o Senhor, que tem cuidado de nós, é ele que cuida, em cada detalhe, e quando você anda, com Jesus, você não precisa, ter medo de nada, pode vir o inimigo, que vier, é, mas se eu estou seguindo a Jesus, eu entendo rápido, que entre o meu inimigo, e eu, tem Jesus na frente, o leão da tribo de Judá, quem segue a Jesus, não tem medo, porque sabe, que Jesus não volta atrás, com a sua promessa, nós sabemos, que o Senhor, é poderoso, para fazer coisas, maiores ainda, e lindo, isso é, maravilhoso, isso é fantástico, é saber, que quando a gente, aceita Jesus, a gente muda, quando a gente, entrega o coração, para Jesus, muda irmãos, instantaneamente, transforma, nossa vida, olha o que Paulo, escreve, as segundas corintios, capítulo 5, verso 17, assim, que se alguém, está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, já passaram, e esse que tudo se fez, novo, sabe o que acontece, quem aceita Jesus, começa a viver, em novidade de vida, já não é guiado, mais pelas suas emoções, mas é conduzido, pelo Espírito Santo, lembra aquele povo, quando sai do Egito, em direção, a terra prometida, em direção a Canaã, quando a nuvem caminhava, eles caminhavam, mas quando a nuvem parava, eles paravam, assim, é aquele que abre o coração, para o Senhor, ele não guia mais, por ele mesmo, ele não tem, ele não é dono, da sua própria vida, ele é conduzido, pelo Senhor, a nuvem anda, e ele anda, a nuvem para, e ele para, é fácil não, porque essa natureza carnal, ela luta o tempo todo, contra o nosso Espírito, e aquilo que você alimenta, é que se torna forte, é o que você mais alimenta, que se torna maior, na sua vida, é a história, daqueles dois cachorrinhos, não é, um listadinho, e outro de uma cor só, se você só dar comida, para o listadinho, o listadinho, vai vencer todas, a quem você está alimentando, a quem você está engordando, dentro de você, a quem você está dando vazão, dentro de você, para termos, a semelhança a Jesus Cristo, nós precisamos vencer, os desejos da carne, e quantas das vezes, quantas das vezes, nós não entendemos, a palavra, o próprio Paulo, Efésios capítulo 4, a partir do verso 20, Paulo diz assim, mas vós, não aprendestes assim, a Cristo, ou seja, esse não foi exemplo, de Cristo, verso 21, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trabalho passado, que quanto ao trato passado, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, pelas concupiscências do engano, e vos renoveis, no espírito da vossa mente, verso 24, Efésios 4, Paulo diz, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus, é criado, em verdadeira justiça e santidade, por isso, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros, um dos outros, Paulo está dizendo, que quem aceita Jesus, tem que deixar a mentira, quer refletir a glória de Deus, deixa a mentira irmão, mas pastor, essa mentirinha aqui, é necessário, como assim, é uma mentira santa pastor, mentira santa, se o pai da mentira, é o diabo, como existe mentira santa, não pastor, mas se falar a verdade, a coisa complica, Jesus falou exatamente o contrário, e conhecereis a verdade, e a verdade, vos libertará, o que liberta, é a verdade irmão, deixa de entrar, nesse caminho do diabo, sendo escutado aí, ouvindo a mensagem do diabo, não, fala assim, senão vai criar um problema, não tem problema, não tem problema, onde tem a verdade, porque a mentira, tem prazo de validade, um dia, ela será descoberta, ela vai perder a validade, mas a verdade, permanece para, sempre, irai-vos, e não pequeis, não se põe um sol, sobre a vossa ira, não, desde lugar ao diabo, olha o que Paulo, está dizendo, verso 27, e a pés dos quatro, não, desde lugar ao diabo, ou seja, Paulo está dizendo, Valdir, se você der lugar ao diabo, é você que vai dar, sou eu que posso abrir a porta, para o diabo entrar, passou com o histórico, e falou, meu filho, você está dentro de uma redoma, e Satanás não pode tocar em você, a menos, que por dentro, você abra a porta, você está brindado pelo sangue, o diabo tem vontade, mas ele não consegue tocar em você, porque você está guardado, e protegido, há um sangue, que foi derramado, na cruz do calvário, que te brinda, de toda a estuta, cilada do inferno, você crê nessa palavra, você acredita nisso, aleluia, não desde lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalho, fazendo com as mãos, o que é bom, para que tenha o que repartir, com o que tiver necessidade, olha o verso 29, que Paulo diz, não saia da vossa boca, nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa, para promover a edificação, para que dê graças, ao que as ouvem, não empresta a boca, para o diabo não irmão, você vai dar conta, de tudo que você fala, você vai prestar conta, diante do Senhor, pastor, é para condenar, não, é para te alertar, vigia, com essa boquinha, para de falar mal de igreja, para de falar mal de pastor, para de falar mal de irmão, quem cuida da igreja, é o Senhor, quem cuida de pastor, é o Senhor, não seja você juiz, contra o seu irmão, porque um dia, você vai ter que prestar conta, de tudo que você fala, Paulo está dizendo isso, que a sua boca, seja para edificação, não entrecessar, do Espírito Santo de Deus, no qual está instalado, para o dia da redenção, quando a gente aprende isso, a gente vai melhorando, em Cristo, a gente vai tendo, o formato de Jesus, Pedro, negou Jesus, mas a criada disse, mas você andava com ele, não, não conheço, o seu jeito de falar, te denuncia, o teu jeito de vestir, te denuncia, cuidado, para você não ser escândalo, na rua, cuidado, para você não ser vergonha, da cruz de Cristo, como assim pastor, porque, o diabo, o nosso acusador, aquele que vem, para acusar, ele tem que ir esticando o dedo, para acusar, mas eu quero te chamar hoje, para uma aliança com Deus, para você viver, uma vida diferenciada, andar com Jesus, é diferente, querido, é sim, sim, não, não, e o que passa disso, é procedência maligna, não dá para fazer média, não dá para negociar, não dá para viver, duas coisas ao mesmo tempo, ou somos santos, ou somos impuros, ou somos crentes, ou somos condenados, a igreja do Senhor, é coluna, e firmeza da verdade, na igreja do Senhor, não existem duas linguagens, na igreja do Senhor, não dá para ficar camuflado, Paulo está dizendo, é com cara descoberta, é com a cara na reta, vamos refletir, a glória do Senhor, o poder, do Espírito Santo, Santo, aleluia, 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 o interessante, é que você, só produz, o que o caule, manda, você já viu, mangueira produzir abacate, ou abacaxi produzir melancia, você não vai conseguir, produzir o que não é fruto do Espírito, quando você está, enxertado no Senhor, Paulo fala em Romanos, que nós estamos enxertados, nós éramos, planta brava, mas fomos enxertados no Senhor, eu me lembro, quando eu tinha um sítio, lá em Itaburaí, o casal, eu vou fazer uns enxertos aqui, ele pegava aquele, pé de limão, cortava lá embaixo, botava um pedacinho, de laranja lima, não é rapaz, que dava laranja lima, aquele pedacinho ali, com a raiz, era só para puxar a seiva, mas do enxerto para cima, produzia, era laranja lima, e quando começava a dar um esbrotinho, por baixo, ele ia lá e podava, Senhor Valdir, tem que cortar aqui, porque se deixar, aqui vai dar limão, mas daqui para cima, só dá laranja doce, nós, éramos pé de limão, mas fomos enxertados em Jesus Cristo, aleluia, para produzir doçura, para produzir paz, para produzir alegria, aí Jesus diz, João 15, 1, eu sou a videira verdadeira, porque Jesus disse, que ele é a videira verdadeira, pastor Felipe, porque tem videira, que não é verdadeira, é denorex, parece que é, mas não é, você olha assim, e fala, parece, mas não é, é igual o joio, parece que é trigo, mas não é, é muito parecido, mas não produz frutos, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai, é o lavrador, aí Jesus ensina, dizendo, toda vara em mim, que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela, que dá fruto, para que dê mais fruto ainda, sabe o que eu vejo, Deus, cuidando da, da lavoura dele, porque o agricultor, é o Senhor irmão, não é homem, que vai ficar podando videira, não, não é homem, que vai ficar cortando galho, não, tem o agricultor, o Senhor, que não erra, porque se você, for podar, você pode cortar, algum galho, que não era para cortar, você pode excluir, algo que não era, para você excluir, então cuidado, deixa, o que Jesus disse, meu pai, é o agricultor, e quem corta, é ele, e quando ele corta, ele sabe, o que ele está fazendo, porque tem hora que ele corta, para produzir mais fruto ainda, vós, já está limpos, pela palavra que vos tenho falado, aí Jesus diz assim, está em mim, e eu em vós, como a vara de si mesma, não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver, diz em mim, entenda isso, deixa de ser enganado, pensando que a força do teu braço, que a tua inteligência, não é nada disso, quem faz é Jesus, sem Jesus, você não faz nada, Jesus está dizendo, sem mim, vocês não podem fazer nada, sem mim, vocês não conseguem, produzir nada, vocês irão produzir, se estiverem linkadas, na videira verdadeira, aleluia, aí Jesus diz assim, no verso 5, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer, ah irmãos, ele precisa acreditar nessa palavra, a gente precisa melhorar, a cada dia, Moisés sobe, fica na presença, só 40 dias, e quando Moisés desce, o povo não conseguia olhar, para a parte de Moisés, tinha que colocar um véu, porque a luz, expandia, no rosto de Moisés, é isso, quem anda com Deus, a face brilha, quem anda com Deus, provoca alegria, quem anda com Deus, provoca mudança, quem anda com Deus, glorifica o nome do Pai, aleluia, aleluia, tal como Jesus, sem santificação, ninguém verá o Senhor, vamos buscar a cada dia, santificação, Jesus veio, foi pendurado na cruz, derramou o seu sangue, e apagou todas as nossas culpas, se o Filho, vos libertar, verdadeiramente sereis, livres, você é livre, meu irmão, livre, para brilhar, livre, para refletir, livre, para exalar o bom perfume, da rosa de Saron, você é livre, onde você passa, tem anjos junto com você, eles receberam a ordem de Deus, para te guardar, em todos os teus caminhos, Deus não volta atrás, com a sua palavra, Jesus não falha, Jesus é fiel, continua firme, prosseguindo, para o alvo, porque é uma promessa, que o Senhor disse, eu vou preparar um lugar, para que onde eu esteja, você esteja comigo também, porque na casa do meu pai, existem muitas moradas, e se isso não fosse verdade, eu não falaria com vocês, eu vou, disse Jesus, preparar um lugar, para que você esteja comigo também, não mantenha essa palavra viva, continua servindo a Jesus com alegria, não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, preservando, os bons costumes, preservando, a palavra de santidade, ao Senhor, vivendo, aquilo que Deus quer, que você viva, e o mundo, quando olhar para você, vai ver Jesus em você, eu quero falar com você, é com você mesmo, que precisa tomar, uma decisão radical, uma decisão, de receber Jesus, como o seu Senhor, veja bem, se não dá para viver, sem Jesus, pior, é morrer sem Jesus, imagina, alguém que conhece Jesus, que sabe, que Jesus é real, que Jesus é verdadeiro, e morrer sem Jesus, envia uma mensagem, para o WhatsApp, o número está aparecendo, aí na sua tela, escreva, eu recebo, e eu tenho certeza, esse é o código, que o Espírito Santo precisa, para mudar a sua história, eu tenho certeza, nova vida para você, uma nova página, um novo tempo, de alegria e vitória, Deus te abençoe, e rica, que tal tirar, uma semana de férias, em um cruzeiro sensacional, com o pastor Valdir Brasil, e a irmã Lucinha, gostou da ideia, né, então venha você também, embarcar nessa, cruzeiro gerando vencedores, Rio, Salvador, Rio, serão seis dias, e cinco noites, que ficarão marcados, na sua vida, embarque dia 13 de dezembro, desembarque no dia 18, mais informações, e vendas, com Cristina Borges, viagens, vinte e um nove, oito oito sete sete, nove nove três dois, vou repetir, vinte e um nove, oito oito sete sete, nove nove três dois, cruzeiro, gerando vencedores, Que tal um plano de saúde, que realmente atenda, as suas necessidades? Conheça, a Amparo Consultoria, em seguros, e plano de saúde, empresa do grupo Amparo, com dez anos de experiência, em atendimento assistencial, vinte e quatro horas, Amparo Consultoria, pode te ajudar, ligue agora, e converse com um dos nossos consultores, três cinco oito quatro, trinta e dois quarenta e dois, ou pelo WhatsApp, nove setenta treze, e noventa e um, noventa e seis, mais informações, WWW ponto seguros Amparo ponto com ponto BR, venha ser Amparo, você também. Rio Ambulâncias, uma excelente opção, para transporte letivo de pacientes, entre hospitais, residências clínicas e exames, veículos novos, com equipamentos completos, para remoções complexas, mais informações, 3620-3269, 3620-3269, Rio Ambulâncias, patrocinador oficial, do Gerando Vencedores. Só você sabe o quanto se esforçou, para realizar o seu sonho, mas e agora, como proteger o seu veículo, de roubo, furto e colisão, sem apertar no bolso? Agora ficou fácil, Com a Alamo, você mantém seu carro protegido, a partir de R$ 99,00 por mês. Faça uma cotação agora, é simples e rápido. Alamo.